Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo do Home Decora. E se você está chegando no canal através deste vídeo, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, te convido a se inscrever e desde já, seja muito bem-vindo. O nosso tema deste mês é como transformarmos algo que a gente tenha e que a gente possa transformar, dar uma nova utilidade para este objeto. E eu vou mostrar algo para vocês, assim, que é um tema que eu praticamente não falo aqui no canal, que é sobre look. Gente, é uma história bem bonita, porque minha mãe tinha uma coxa, que foi a coxa que ela comprou para o enxoval de casamento dela. Isso mesmo, gente, uma coxa. E durante o vídeo eu vou mostrar para vocês no que essa coxa se transformou. Então, fique ligadinho aí. E a nossa participante especial é o Diário da Deise. Seja muito bem-vinda, Deise, aqui no Home Decora. E o link da Deise e de todas as outras participantes do Home Decora estão, como sempre, aqui na descrição do vídeo. E vejam só quem veio aqui participar do vídeo. E sim, gente, a coxa de minha mãe se transformou nesse maravilhoso blazer casaco, como vocês queiram chamar. Nossa! Imagine que ela comprou esta coxa, ou seja, o tecido que eu fiz este casaco, ela comprou a coxa em 1965, ou seja, dois anos antes dela se casar. Foi a única coxa que chegou nessa loja em a qual ela trabalhava. E a coxa era tão cara que a gerente dividiu de várias parcelas e era descontado do salário dela. A coxa era toda desse tecido aqui. E o babado tinha um detalhe cor de rosa, mais ou menos esse tom de rosa. Ela tinha uma passadeira e passava um laço de um tecido que eu não sei dizer pra vocês agora, muito delicado. Gente, o babado da coxa se transformou no bandol da cortina do meu quarto, lá em Salvador. E um pedaço do tecido, nós tivemos a ideia de fazer esse casaco. E vejam a qualidade desse tecido, gente. É uma renda... Se não me engano, minha mãe falou que é uma renda inglesa. Essa coxa era uma coxa que veio de uma... Era importada, não era brasileira. De uma empresa que não era brasileira, no caso. E ela se apaixonou, gente, por essa coxa. Eu imagino quanto deve ter custado. E vejam sua qualidade do tecido. A minha mãe ia fazer uma participação neste vídeo pra contar a melhor história da coxa. Mas a internet não tava legal, a imagem não ficou boa. Então, eu resolvi não colocar e falar eu mesma. Enfim... E é isso, gente. Como é legal a gente ter cuidado e carinho pelas coisas. Principalmente essa coxa. Que agora é esse casaco. Que simbolizou tanto pra minha mãe. Foi algo que ela comprou com sacrifício. Pro enxoval dela, pagando a parcela. E tantos anos depois, se transformou nessa blusinha linda aqui, nesse casaco. Ela já usou várias vezes. E quando eu estive lá em 2017, eu pedi a ela, ela me deu. Eu ainda não usei, gente. Porque a minha mãe, ela usou com a nossa costureira, a Laurinha, que tá sempre por aqui. Um beijo pra você, Laurinha. Ela fez uma camiseta com esse citinho de seda. Então, minha mãe usava com uma calça preta. E essa camiseta aqui. E uma camiseta desse tecido. Porém, eu não quis usar com a camiseta. Eu deixei a camiseta lá pra ela. E eu quero comprar um tubinho preto. Porque eu já experimentei com outro que eu tenho aqui. Um tubinho bem elegante. Vai ficar lindo. Com colar de pérolas. Que eu tenho, que não é esse aqui. É só pra decorar. Mas eu tenho um colar de pérolas verdadeiras. Que também significa muito pra mim. E aí, eu quero usar em um jantar. Em algum local, assim. E eu já experimentei com esse vestido que eu tenho. Vai ficar bem legal. Então, assim que eu encontrar um tubinho preto bem elegante. Eu pretendo usá-la, sim. E fica aí como dica, gente. Primeiro do valor estimativo, né? Que determinados objetos tem pra gente. Principalmente a coxa, que foi do casamento da minha mãe. Está aqui na minha casa. Que se transformou nessa blusa, nesse blazer, nesse casaco. Tão linda. Os botões são forrados. Que a nossa costureira fez. Olha o detalhe aqui, como é bonito. Enfim. Eu gostei demais, gente. E fica aí como dica. Tudo se transforma. Às vezes, a gente tem uma peça na nossa casa. Que não nos serve mais. Mas a gente tem aquele valor estimativo. E a gente não quer se desfazer dessa peça. E aí, a gente pode, sim, transformar em outras coisas. Mas eu já fiz isso várias vezes. Inclusive, aqui na minha casa da Itália. Quanto lá no Brasil. A gente tem esse hábito. Quando algo tem aquele valor pra gente. A gente não se desfazer. Mas também não deixar guardado. E se transformar em algo que a gente possa, de verdade, utilizar. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, neste vídeo. Peço mais uma vez, gentilmente, que vocês não deixem de clicar nos links aqui, da descrição. Para ver aí as outras dicas das meninas que estão participando. Minha mãe, muito obrigada. Pelo carinho de você ter me dado aí, esse blazer, esse casaquinho. Grande beijo. E um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E um beijo pra todos vocês.